E a gente já começa com o nosso quadro delicioso, né? Que eu posso estar na casa dos telespectadores que nos acompanham pra fazer uma entrega super especial. Quem mandou o vídeo, participou do Show Sujeira, foi selecionado pela nossa produção e hoje a visita é na casa da telespectadora Claudete. Show Sujeira, oferecimento Limpano, Casa Limpa, que renova. Mais um dia de entrega, mais um dia pra conhecer mais uma telespectadora do Tarobá Cidade que participou do Show Sujeira. A Claudete foi a sorteada da semana, ela mora aqui no Belmonte, já estamos aqui, vi que tem várias obras aqui nessa rua. A gente parou um pouquinho antes pra não perder a chegada, que eu adoro esses momentos. Vamos procurar um número, né, Denis? Isso aqui é muito lá embaixo, eu tenho que levar a caixa, menino, esqueci? Gente, a minha missão, a minha missão é o número 117, a gente tá no 580. Tem muita casa sem número aqui também. Pra parar tão antes assim, né, Denis? Vamos lá. Aí quando a gente percebe, tá aumentando o número, gente, não tá diminuindo, nós estamos andando pro lado errado, Denis. É porque a caixa é leve, tá fácil pra mim, tá, né? Fácil pra mim. Vamos virar esse carro ali e vamos subir mais um pouco, Denis, pra achar esse número aí. Eu sempre caminho de manhã e hoje, como a gravação era de manhã, perdi minha caminhada. Quem disse que eu perdi, né? Realizado com sucesso. Finalmente achamos o número 117, umas seis quadras, né, Denis? Pra cima de onde a gente estava, bem pertinho. E Claudete já está ali na frente do portão, aguardando a gente. Então agora eu vou pegar a caixa, que agora o trecho é curto. A gente foi lá na rua de baixo, umas seis quadras daqui, porque mostrava que era lá, né, Denis? No GPS do Denis mostrava que era lá. Oi! Quanta gente nessa casa me apresenta? Oito. Oito pessoas? Eu, meu esposo, quatro filhos, a Nora e o neto. Que linda. Essa é filha? É a mais nova. Que idade? Onze. Que linda! Parece uma moçona, 11 anos. Como que é seu nome? Bianca Beatriz. Beijo aqui, Bianca. Tudo bem? Que casa cheia, que alegria, que gostoso. Era lá tudo em cima dele. Eu falei assim, eu nunca queria que eles casassem se fossem embora, né? E eles voltaram tudo de volta. Ainda bem que a casa é grande, tem espaço, cabe todo mundo, né, Claudete? Deu uma improvisada ali, cabe outro nóis, graças a Deus. E com essa turma toda, como é que vocês se organizam? Com a organização da casa, com a comida, com tudo? Um pouco de cada um. Vai dividindo? Tudo dividindo. Vamos olhar o que veio de presente pra você da Caixa da Limpano, Claudete. Vai ser, nossa, muito bem-vindo aqui com essa turma toda. O meu netinho falou assim, ô vó, nós escutemos ali, né? Ele falou assim, ô vó, vamos fazer um vídeo também, né? Daí nós começamos a brincar e a minha filha começou a gravar. Show sujeira, show sujeira. Foi um vídeo bem criativo. Mas eu falei esse primeiro, vamos... Treinar. Treinar, né? E nós estávamos treinando e ela estava gravando. Eu falei, meu Deus, falamos tudo isso, né? Sim, que é bom. Ó, os netos têm contribuído muito aqui no nosso quadro, porque daí fazem, né? As avós, os avós gravarem e mandam pra gente. É isso aí. Grava o seu vídeo também e manda pra você receber minha visita e essa Caixa da Limpano. Eu falei... Pode conferir tudo aí, Claudete. Nossa, mas é um monte, dá pra um tempão. A Caixa é grande e vem cheia, né? Daí o meu neto falou assim, ô vó, ó, daí não precisa você comprar produto. Aí eu comecei a dar risada dele. Que idade que ele tem, Claudete? Cinco. Esperto. Como que é o nome dele? Bruno. Isso aí, Bruno. Obrigada aí por você fazer a tua avó gravar e mandar pra gente. Estou conversando com ele ali agora, ele ligando ali. Ô vó, não vou poder ir. Mas aí sabe o que você vai fazer, Claudete? Vai levar ele lá na TV uma hora, conhecer a gente pessoalmente, assistir o programa ao vivo, pode ser? Pode ser, ele é espuletinho, gosta de conversar, não para quieto. Daí, tá gostando dos produtos. Nossa, mas aí tem coisa que... Que não acaba mais, né? Essa é a ideia. Eu agradeço você aí de me sortear lá, muito obrigada. Eu nem acreditei quando ela falou, vocês podem atender nós sexta? Dia primeiro eu falei, mas nossa, claro que eu consigo, com tudo prazer. Que bacana. Você trabalha fora, Claudete? Não. Só na sexta. Só hoje? Ficou de folga hoje então, porque nós estamos aqui? Não, eu vou perto. Eu limpo uma piscina e uma chácara em cima. Ah, aqui perto. É, pertinho. Bacana. Bom, a gente tá gravando, gente, a entrega é gravada, né? Esse cachorrinho latino me traumatiza, porque a gente... Ó, o Denis, bateu a câmera, Denis. A edição viu isso, tá, Denis? Gostou, então? Gostei, adorei. Muito obrigada. Boa. Vai facilitar bastante aqui a organização dessa turma gigante? Nossa Senhora, um monte de gente. As meninas te ajudam? Ajudo. Cada um faz um pouquinho. Tem que ser, né? Trabalho em equipe. Ontem ela ficou até tarde organizando, que tá cheio de pão, que que eu fiz pão, né? Organizando os pãos ali, falei... Levantei, tá tudo arrumadinho. Ai, que coisa boa. E sim, né? Quando a família contribui, colabora. Como que é o nome do maridão? Francisco Weber. Ele que tava ali na entrada, quando a gente chegou. Foi trabalhar, mas daí não tinha material, tem que voltar. É. É. Ai, que bom. Família reunida em casa hoje, então. Claudete, nós que estamos felizes, tá? De fazer essa entrega pra você. Que você aproveite super bem os produtos cheirosos. Fique com a casa limpinha, perfumada. E obrigada pela participação. Nada. Eu que agradeço, né? Eu vou mandar mais, que o meu netinho gosta de fazer vídeo. Isso aí. Vão participando, que tem mais chances de ganhar. E você de casa, manda seu vídeo também. Tchau. Oi, Bruno. Tá tímido, Bruno? Voltou da consulta. Deu tempo, viu? Foi pra consulta, deu tempo de ver a gente aqui. Ó, obrigada. Você que é o responsável. Porque tua avó ganhou, né? Você falou pra ela fazer o vídeo. Eu já vi a coisa. Tem bastante coisa lá, né? Uhum. Ah, que legal. Obrigada, Bruno, tá? Pra você fazer a vovó participar. Parabéns. É isso aí. Mais uma entrega concluída com sucesso. Com muito esforço também, né? Porque o GPS do Denis. Põe o Denis aí, pessoal conhecer. Aí, nossa sinegra. Queridaço. Mas tem que melhorar esse GPS aí, né, Denis? Fugir dos cachorros também, né, gente? Sempre é uma aventura. Quer uma aventura gostosa? Deixa eu falar das esponjas aqui da Limpano. Você quer louças limpas de verdade? Então, ó, o seu desejo é uma ordem. Limpeza perfeita, máxima durabilidade e com ativos que matam 99,9% dos vírus e bactérias presentes na esponja. Além disso, a esponja Limpano foi eleita como a melhor do teste após várias análises feitas pela proteste, ficando em primeiro lugar na preferência dos consumidores. É, e pra gente não tem prêmio maior, né? Pode confiar. Espoja multiuso Limpano. Usou? Aprovou? Ficou. Ficou.